Manter, recuperar e ampliar a cobertura florestal do Estado, visando garantir a disponibilidade de água, a conservação do solo e a biodiversidade, criando oportunidade de renda para os produtores rurais. Uma estratégia de conservação e, ao mesmo tempo, de aumento de renda para os produtores. É uma política pública que existe desde 230 produtores rurais até o final desse ano. Permitindo-se 30 produtores rurais até o final desse ano, permitindo o início de práticas de plantio ou recuperação de cerca de 9.150 hectares de novas florestas a partir do próximo período de chuvas. É um investimento em torno, pouco mais, de R$ 33 milhões. E já recebeu recursos do Refloreçar, 153 produtores rurais do Estado, representando um investimento inicial de aproximadamente cerca de R$ 2 milhões. Vamos conferir uma entrevista com o Marco Sossai, ele que é o gerente do programa. O Refloreçar, ele foi criado, embora ele tenha começado a funcionar há uns dois anos, ele foi criado com base em várias experiências, né, que a gente já vem em três anos, então tem bastante conhecimento aí envolvido. E ele propõe ao produtor rural um pacote de estímulos, né, para que ele faça a recuperação florestal. E tem como principal ferramenta de estímulo uma política que a gente chama de pagamento por serviços ambientais. O Espírito Santo, ele é pioneiro nisso no Brasil, ele foi o primeiro Estado do Brasil em 2008 a criar uma política estadual de pagamento. Mas o programa, ele repassa recursos financeiros ao produtor rural, mas o programa, ele repassa recursos financeiros ao produtor rural, e esse valor pode chegar próximo a R$ 8 milhares por hectare, tá, para que ele possa ter condição de comprar os insumos que são necessários para você fazer o plantio florestal. A gente sabe que para você plantar floresta, nós temos dois grandes custos, grandes custos, assim como tem para plantar café, qualquer cultura que você imagine, que é o custo da mão de obra, né, e o custo dos insumos, da muda florestal, do adubo, da cerca, né, e isso encarece bastante o custo de plantio. No caso da mão de obra, no programa, o produtor rural, ele que coloca a mão de obra é uma contrapartida do produtor rural, e o programa, ele coloca aí recursos para que ele possa comprar os insumos, né, esses insumos podem exigir a muda, o adubo, a cerca, e em alguns casos somente a cerca, quando você verificar que já a região tem potencial para se preparar naturalmente, vai ser apenas cerca, certo? Ele tem profissionais contratados para atender o produto rural, ele vai ser atendido, ele tem profissionais contratados para atender o produto rural, ele vai ser atendido por um profissional capacitado, vai ser feito pelo técnico, o produto rural indica onde ele quer fazer o plantio, se ele quer recuperar uma nascente, se ele quer recuperar uma beira de rio, né, e vai ser dimensionado os insumos, vai precisar a cerca, e ele vai receber via contrato com o Estado, e ele vai receber via contrato com o Estado, esse valor para que ele faça, para que ele execute aquilo que foi projetado, né, claro, isso vai ser fiscalizado e monitorado a cada ano, para ver se o território rural está, de fato, fazendo aquilo que foi combinado com o Estado.